Música Superior Tribunal de Justiça concede a habeas corpus para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a apreensão do passaporte e suspensão da carteira de habilitação de ex-prefeito de Foz do Iguaçu. O município foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas do Paraná por débitos trabalhistas decorrentes de terceirização ilícita de mão de obra e como forma de regresso, iniciou a execução fiscal contra o ex-prefeito Celso Samis da Silva. Em dezembro de 2013, o débito era de mais de R$ 24.600. De acordo com o relator no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, consta no processo que 30% dos vencimentos do réu no atual emprego já estão penhorados para o pagamento da dívida. Além disso, estão bloqueados os rendimentos dele como sócio majoritário de uma rádio. Para o ministro, o ex-prefeito foi submetido à notória restrição do direito constitucional de ir e vir num contexto de execução fiscal já razoavelmente assegurada. Por isso, votou pela concessão do habeas corpus e foi acompanhado pela maioria da primeira turma do STJ. Música Música